E hoje o Giro TV vem entrevistar uma pessoa muito talentosa. Ela que é a influência digital, famosa aqui na nossa cidade, ela sonha em participar do programa da Eliana no SBT, no quadro famoso da internet. Ela está levantando uma campanha nas redes sociais para poder chegar em conhecimento da produção do SBT. Criatividade e dinamismo é o que não falta na artista Fernanda Nascimento. A habilidade e o talento estão nas criações pelas fantasias, de pintar o corpo com as cores vivas, mostrando o realismo nas suas pinturas, que destacam os principais personagens. Há exemplo a da personagem Cruella, que ganhou nova versão desse ano de 2021, que conta a história por trás da vilã. A Noiva Cadáver, um clássico filme estrelado por Tim Boynton. A personagem Bela, do clássico mundo Disney da Bela e a Fera. E claro, todo mundo conhece a Jasmine, do clássico desenho do Aladdin. E super-heróis, a exemplo personagem Marvel Thanos, um super-vilão das histórias em quadrinhos publicadas pela Marvel Comics e muitos outros personagens que você pode imaginar. Olá meu povo, e aí tudo bom com vocês? Então, com o crescimento dessas maquiagens que eu fui fazendo, a repercussão que foi tomando, sim, hoje eu tenho o sonho de participar do programa de Eliana. A gente sabe que é muito difícil e precisaria da galera mesmo movimentar e começar a marcar para a coisa acontecer, porque uma andorinha só não tem como fazer verão, né? Mas se todo mundo colaborar, quem sabe um dia eu estou lá no SBT, levando o nome da minha cidade e engrandecendo esse povo. Então, na verdade, para o pessoal ficar atento é uma campanha que você quer fazer nas redes sociais? É, se a galera topar me ajudar, para mim vai ser muito importante. E a sua especialidade? É em que mesmo, Nanda? Pode falar para a gente? Posso sim. Eu sou maquiadora profissional, especialista em noivas, já trabalho nessa área há 16 anos, e ao longo desses anos eu fui me especializando em outras áreas, me formei em estética e sou pós-graduada em cosmetologia. Então, assim, a área da beleza é um campo muito grande e eu simplesmente amo, mas a maquiagem em si é o meu forte, seja social ou artística. A Nasa já procurou te estudar? Moleque, tu tem um currículo que eu vou dizer, viu? É muita coisa que eu faço. É micropigmentação, é alongamento de cílios. Eu parei de ser cabeleireira, vai fazer dois anos, porque eu já não estava dando mais conta de tanta coisa, então eu fiquei só com a estética, com as noivas e eventos em geral e com os alunos. Nanda, só para reforçar aqui, mais uma vez, que você tem o sonho de poder participar do programa da Eliana no quadro famoso na internet. Por que você acha merecedora? Por conta da luta, né, gente? Eu já demorei 12 horas fazendo produção, 7 horas, enquanto todo mundo está dormindo, eu estava produzindo conteúdo, acessório de cabeça, se você olhar aqui no estúdio, eu que produzo todos, e eu não sabia que eu tinha talento realmente para isso. e eu fui fazendo, fui fazendo, fui gostando, e hoje eu consigo fazer qualquer tipo de acessório, e isso foi engrandecendo o meu trabalho, e eu acho que mais pessoas merecem ver essa arte minha, que está escondida aqui em nossa cidade. E essa arte é a pintura corporal realismo, né? Conta para a gente, qual foi a dificuldade que você teve para poder pintar? No começo foi traço. O traço é muito difícil na maquiagem artística, até porque a maquiagem artística é diferente da maquiagem social. A gente tem que dar vida como no palco, que eu fiz a Bela e a Fera no circo. Então eu tive que transformar o ator na própria Fera. Aí foi toda uma construção do chifre, a roupa, a peruca, então tudo só de você olhar para ele até as lentes de contato. Então tudo isso eu fiz investimento para dar o máximo de realidade. Na princesa também, o cabelo longo, todo aquele vestido, lente. Então isso tudo traz à pessoa aquele mundo da imaginação e dar mais realidade. Gente, mais uma vez, compartilhe esse vídeo, comentem para que Nanda seja participante do programa da Eliana no SBT. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.